Olá, crianças! Estamos aqui para realizar a nossa avaliação de linguagem Nessa segunda-feira, 30 de novembro, ok? Já finalizando o mês de novembro, ok, crianças? Dando tchauzinho para o mês de novembro, agradecendo, né, minhas crianças Então, a gente vai estar aqui realizando a leitura da nossa avaliação de linguagem Ok, crianças? Vamos lá? Vamos só fazer a nossa oraçãozinha Papai do céu, nossa aula já vai começar Quero que o Senhor venha conosco ficar Abençoa a nossa sala, nossa professora, nossos coleguinhas Meus familiares que estão em casa, meus vizinhos e amigos Amém! Muito bem, crianças! Vamos lá? Com a ajuda da mamãe, vocês irão colocar o nome de vocês aqui A mamãe vai estar inserindo o nome de vocês A data, que data é hoje? 30, o 3 e o 0 Ok, meus amores? Muito bem! Então, a nossa avaliação de linguagem Ok? Cubra os pontilhados das vogais São 5, são o quê? 5 vogais Onde vocês vão estar com o lápis Ok? Dá pra ver? A, E, I, O, U Onde vocês vão estar fazendo o traçado dessa letrinha Ok, crianças? Muito bem! Ligue as palavras As cenas correspondentes Vocês lembram que a gente passamos a estudar os encontros vocálicos? Então, crianças, hoje vocês vão estar observando os encontros vocálicos existentes aqui Que correspondem às cenas Aqui, esse cachorro Como é que o cachorro faz? Ao, ao Quais são as duas vogaisinhas que andam juntas? O A e o U Você vai também observar o encontro vocálico Ai e oi Então, você vai observar A criança está assinando, falando o quê? Oi A criança se machucou Ela fez o gesto de ai Ok? Então, vocês vão fazer a ligação Ao, ai, oi Ok? Muito bem Então, agora, junte as vogais Cubra os pontilhados Ó Aqui, vocês virão Está realizando a escrita Veja só A mais i Ai Que é igual Ai Aqui embaixo, vocês vão fazer a escrita Cobrindo os pontilhados Ai Eu Oi Ui Ok? Faça com atenção Não precisa pressa Faça com cuidado Com muita atenção Ok? Então, essa foi a nossa avaliação De linguagem Boa sorte Si Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte